Olá pessoal pessoal do meu canal sobre o Primo aí se mais vídeozão simbora moleque passando aqui vai iniciar mais um vídeo para vocês meu vídeo de hoje é sobre a minha startinha novamente tá tá com cara que vai chover chuvisca mas não chove né eu vi cara eu vi eu acho que pegou um pouquinho aqui ainda no vídeo de hoje o vídeo da minha startinha serviram que hoje a gente mostrou ela para vocês deu uma volta e chegou um escapezão novo para ela claro que tem que ter um escape né mano projeto é projeto tá aqui ó um escapezão daquele jeito tá para a gente colocar o canal startinha esse cara aqui é muito top o que indicou né para eu comprar muito top muito alto essa proteção aqui ó para não queimar a perninha de quem vai no garupa né e é isso para fazer uma tatuagem isso para fazer tatuagem de graça que nem eu já tenho Henrique tem uma tatuagem aqui também ó eu também tenho mano quem não tem cara quem não tem tatuagemzinha de escape aqui ó aqui não tem ainda mas enfim vamos colocar o escapezão novo nela né o escape tá desse jeito tá sem o filtro tá já tirou arrancou o filtro já a uma gota Zinho já dá aquela diferenciada massa você vira o motovol quem gravou é antes de ontem ou ontem na casa que saiu no caso anterior e é isso macho vamos lá vamos lançar agora o escape na startinha aí que eu vou até essa essa jogo de chave aqui ó para poder ir colocando as peças na moto né para o pesadinho para opção direto porque toda vez que tá um escape é para onde a oficina para Gustavo tá ligado toda vez a gente lançou aqui para tipo não tem que tá se movimentando para trocar um escape né mano dá para gente fazer isso em casa tá ligado mas enfim vamos lá vamos trocar agora o escape colocar os carros porque eu aprendi na internet sim eu tô muito pesquisando as coisas na internet sobre moto tava que eu gosto muito e também o bonitinho que é cirurgia genial orelha aí eu aprendi aqui você trocar os carros você só gosta fazer isso tá vendo os carros aqui né tem que tá com essa coisa aí que eu não sei o nome aqui tá o negócio aqui você fala assim eu tava na moto tô vendo tô vendo você tem que falar o nome da moto e o ano da moto start 2022 três vezes start 2022 start 2022 e agora tu corta aí só isso não calma por causa não tá gravando não tá gravando isso pronto pronto aí não ele vai só gravar o vídeo vai tá gravando aí agora que está tudo me vitor e pá tá lá né é o cachorro tá quem assistir esse programa ah olha tá vendo você rapidinho é só falar o nome três vezes aprender aí né bateu uma salva de palma aqui para o profissional e eu não vou ensinar não porque eu não quero tirar os carros para ensinar mas é isso agora é só pegar ele dá a gente tá apertado já ou tem que apertar fica apertar ainda né é só para colocar apertar já é demais mano a bicha fica bonita hein mano olha isso aqui a diferença não é a bicha chega muito massa velho muito massa velho muito massa velho muito massa mano e o protetorzinho tem um que é maior tá ligado tem um que o nome é torbal maior né acho que é aquele que tá lá atrás eu tava atrás ligar o meu filho ligar o torbal foi essa gasolina tá queimada pode ligar vamos testar agora bota em outro lá tem que segurar para não descer é porque tá na descida então vai que ela tá bicha dessa e aí 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 mas é isso vamos para o seguinte vamos fazer o motorblogzinho com esse escape no escape agora né pai a gente vai aí nos treinos mesmo desativando o bs família tá ligado mas não desativou tá ligado a gente vai tentar dar uma guiazinha com ela vamos lá para o do grau vamos ver a moto menino vão e é isso macho partiu já estamos na rua com a estandinha com o escapizão novo daquele jeito já fui resolver um corre ali tô com que na garupa dessa vez e aí o escape são louco né mano diferente e comenta aí se acharam do barulho do escape sinceramente eu gostei pena que não pode dar um grauzinho né o cara não sente 100% confiante tá ligado eu quero puxar mas eu sei que se ela vir não vai ter muita força para baixar tá ligado o freio não vai conseguir segurar então melhor nem arriscar então melhor nem arriscar dá vontade de empinar mas não dá mano é acho que hoje ainda se gostava conseguir as peças a gente já troca porque ele já faz o já faz o já faço treino com ela mano precisando treinar com essa moto pegar a base novamente apesar que tem muito que fazer não mano mano a base da start é da cg na realidade né mano é muito massa a moto levezinha e tal e aí sinal vai chover papai vai chover papai porque eu digo que essa tem a massa porque tipo a titã a fã só mostra um pouquinho mais pesada tá ligado aí o que acontece assim é dá um como é que eu posso falar mano dá uma sensação da moto ser mais pesada por causa das carenagem e tal e a start é mais ágil sei lá mais levezinha é por isso que muita gente prefere mesmo assim mas é mais barato porque muita gente compra a start mas não é porque realmente prefere ela tá ligado para derrubar uma cg uma fã uma titã prejuízo maior também por aí vai além de ser mais pesada né então é isso esse é o motivo da da start ser mais queridinha tá ligado para ser mais leve mas em conta claro também e é isso e essa esse modelo aqui ela veio se não me engano é vermelha e a preta eu optei pegar a cinza para ser mais diferenciada vai ser mais uma cor neutra tá ligado culpa projeto mesmo tem jeito então é isso como ainda eles acharam o escape minha opinião esse é um dos melhores para andar mais tranquilo também tem o da conhoto tem outros aí que a gente já colocou mas isso é mais barulhento aqui é para quem quer um barulhinho mais suave daquele jeito entrar aqui comenta que vocês acharam deixa o like no vídeo e no comentário e também mano eu ia bater a cabeça tá ligado eu ia bater a cabeça no bagulho lá vou nem falar o nome senão vou me zoar e aí por pouco é que a nossa vou deixar não vai bater não por pouco mano faltou um trisco para bater a colom do bicho na tua cabeça quase hein na tua cara pá não viado no bote mano uma vez bateu no meu peito tava na xd imagina isso pô tosse no meu pô e pior que doeu mesmo mano e eu tava devagar esse rápido ferrou se eu tivesse rápido já era papai esqueça não eu baixei quase bateu na tua por pouco não bateu em aqui se eu não desacelere já era esqueça mano é muito massa velho né mano muito massa e zerinha tá ligado pena que tá ativado ainda mas vamos ativar acho que hoje ainda se prepara eu tô logo aqui na garuba para a gente inaugurar esse freio quando tiver certinho comenta aí deixar do escape e é isso rapaziada vou deixar esse vídeo por aqui deixe o like nos comentários se inscreve e aí quando desativar aqui o 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